Fala galera do YouTube, beleza? Aqui é Scrooge, né? Gêmeos, é mais um vídeo pra vocês e bem galera, vocês estão trazendo um vídeo diferente De Pokémon Trading Card Games Online Bom galera, estamos aqui numa nova, um novo, sabe lá, jogo Aqui no canal, e galera, eu vou mostrar aqui A gente vai ter várias histórias dessas séries Mas galera, aqui estão todos os decks que eu comprei Menos esse aqui Bom galera, eu trouxe esse vídeo também para agradecer a todos que me ajudaram a fazer esse vídeo possível Por quê? Porque foi muita gente no Skype que me deram um fucking foda Códigos, dias velozes, cold fire, limites explosivos eu comprei Plasma Shadow, Tornado Verde, cara, vocês são muito foda Se vocês querem me ajudar, se vocês não usarem, claro Vocês podem deixar aqui no lado, ali, né? Então galera, eu vou querer fazer umas coisas no episódio, né? Eu primeiro quero mostrar aqui um deck que eu tô montando, cara É um deck de fogo e psíquico, né? Temos aqui um Darmaka e um Dharmenion, né? Um ETA e X, é meio mistura, é tipo, mystical fire mesmo Temos um Licktrick, dois Licktricks, dois Lanturns e três Cenderlurns Um Ultras, um Hashrun, um Hashrun e um Hashrun em X Daí temos o Golet, Golurk, o Mew, a Mismarjus e o Mismarjus, né? Então é bem simples Vamos para o que a gente vai realmente fazer antes disso aqui Que é um deck muito jogado, tá ligado? Isso ali Não é um deck tão caro de se fazer Então galera, eu vou querer tirar alguns códigos Que eu comprei hoje, seis Busters Cinco de congelamento plasma e um dragões enaltecidos Vamos começar pelo dragão enaltecido Não tente usar esse código, que já vai ser usado, né? Vamos lá Let's do this 75JD84A-X9J-8AK Deixa eu ver se funciona Dragões enaltecidos, boas! Ainda bem, né? Porque senão eu ia pedir de volta o meu dinheiro Porque eu só comprei aqueles Busters pra fazer esse vídeo, né? É... T... C... Y... G... I... Bu... Ibu, né? FLL Pronto Congelamento de plasma Eu tenho uma história com congelamento de plasma Que é a coisa que eu mais gosto Por quê? Porque meu primeiro IX veio dele, cara E isso é muito foda TX, cara Veio um IX Thunders, cara Tá No Heart of Gold Silver veio o Lugia Lender, cara É muito da hora, mano Vamos lá, né? Vamos meter o código EPU H... 5, 7, L B, J, V 5, W, V Congelamento de plasma Ainda temos dois congelamentos de plasma Então... Vamos dar um F4 aqui Ok P... G... K... H... Traço E... R... 5... Traço M... F... B... Mais um congelamento de plasma E o próximo Desse congelamento de plasma Não veio nenhum bom, tá, galera? No físico E Buster no físico E ainda coisa Não... Costuma ser bem diferente 7, P, R, H S, W, Q Ah, galera Dizem aí nos comentários Se vocês querem que no próximo No próximo vídeo Eu traga unboxing, né? Tipo De... Não De... É, dos Busters, né? Pra ver o que vem Né? Então ganhamos alguns Busters, né? Ganhamos Busters, cara Um novo... Cinco novas cartas, né? Sim, eu sei, cara Vamos aqui no Colégio Vamos lá Aqui Energia Eu tenho que passar de energia dupla Quer dizer, suficiente, né? Eu tenho aqui Ginásio Me deram esse Mewtwo, cara E eu agradeço E agora vamos ver O... Primeiro Dragões Enaltecidos Pô, vou ver alguma coisa Boa Útil Veio o... Febas Dá pra untar um deck de Febas E o Roundum Que eu tenho A antirevolução dele Então vamos ver O mais interessante É o congelamento de Plasma Vamos lá Gênesis Full Art Brilhante, cara Olha Já veio interessante, né? Mr. Mine Com habilidade Não sei se joga Não vejo decks Ah... Grow Vile Vemos a última evolução Primeiro Já tenho De Dorina Eu tô precisando Na vida real, cara Temos aqui Mais um Outro Chandelure Da Team Plasma É bem interessante Root Root, né? Vamos ver Ah Ah, é Ok, né? Vamos ver aqui, né? Treinadores Isso aí Quero ver aquela Que eu acabei de ganhar Vá... Ai Ah, também já tinha ganhado O Cherry O Arte Brilhante Cadê o Genesis? Ah... Não é muito interessante É... Bonzinho Né? Bonzinho Bom Não é bom Bom Mas é bonzinho Livane É um novo Libane Que eu ganhei Não sei Deixa eu ver Esse Lick Twink é da coleção Correlamento de Plasma Ah... Eu prefiro usar esse aqui Esse Lick Twink aqui, cara Já vou consertar o deck também, né? Ah... Aqui o Mil Mil Né? Milzinho Mil Fofinho, cara Muito fofinho Meu Deus Aqui, ó O Mr. Mime Galera, agora eu vou fazer uma coisa Tipo, zoeira, né? Verenz Vou fazer umas coisas aqui Então, nesse episódio A gente vai fazer umas batalhas, né? Então, vamos criar um deck Deck Wizard Né? Agora vai ser muito suado, cara Vamos pegar um deck D Vou criar um deck D Lutador E... Normal Vamos escolher aleatoriamente, né? Vamos ver quais os decks Conjurando os decks que vocês vão usar E que deck deu? Que deck deu? Espera Ah, deu aqui Ah, interessante Deu um... Um Dribble Quatro Dribbers Um X-Ecadril Um X-Ecadril X-X e X Que eu consegui Ah... Não, não... Eu não usaria, cara Energia 20 20 tipos de lutador Eu não... Péssimo, cara Vamos para uma próxima Ah, vamos ver então Noturno Não, noturno não Vou querer, então Folha E fogo Escolher aleatoriamente Daí eu vou mudando Algumas coisinhas ali Sacas, né? Coins Deixa eu ver Deixa eu deixar aqui Então, eu aguentei O Lampet, Chandelure Daqui Mudar as horas Eu tiraria o Vulpix Os Vulpix Que eu não tenho a evolução dele Tá, interessante Por enquanto Dois Líbane Um X-Ecadril Tá, tá Aceitável Deixa eu ver Ahn... Eu colocaria um Super Bastão Eu tô montando aqui Por cima, tá? Porque não seria assim Que eu usaria Deixa eu usar esse Cacturne É... Se fosse o caso Eu precisaria adicionar Mais um Liquid Week Nep Nep Ou eu adicionaria Um Pokémon interessante, né? Deixa eu ver Qual seria interessante Ah, essa musiquinha É tão deliciosa, cara Eu gostaria de usar esse Amparo, cara Eu acho que ele é interessante Tá, como é... De planta e coisado Vamos filtro, né? Vamos de planta Ok Accept Ahn... Eu não tenho nenhuma coisa Eu tenho o Crustle, cara Eu tenho o Crustle Interessante Deixa eu ver Tesoura X Ahn... Não, cara Eu... Eu colocaria o Tricle, né? Vamos tentar fazer um deck Com o Tricle Também, né? Ahn... Deixa eu ver os treinadores Eu tiraria Um Enter Shears Esse... Esse capa grande Eu colocaria só duas Capas grandes, cara Porque não é muito útil, né? É... 55 cartas temos Não é? Ahn... Vamos colocar o Receptile, né? Receptile é sempre útil Deixa eu ver aqui Na parte, sei lá, de Planta Tá, temos aqui A gente vai pensar do Coisa Do Tricle, né? Porque sem Tricle Não adianta nada Vamos colocar dois Tricles Deixa eu ver É, vai dar certinho Dois Tricles Eu tô bem fazendo por cima Como eu já disse Não é um deck que eu usaria Tipo, eu sou Tricle fazendo Tezueira Never Ends, cara Eu vou aqui Mais uma Pronto Será que dá pra usar mais uma? Não Temos limite, né? Ahn... Ok, então Tá bem aqui o deck Tá bem interessante O treinador está Aceitável Vou colocar uma energia dupla, cara A energia dupla sempre é útil, cara Tirar uma de fogo Colocar mais uma dupla Não, vou tirar Mais uma de fogo Pra ficar nove de cada E colocar uma energia dupla Então vamos salvar O nome dele vai ser Deck... É... Deixa eu ver Ah, tá Já pensei Fleire Lear Vamos escolher a moeda do Learceus, né? Porque o Learceus É o que é Vamos escolher esse daqui Vamos escolher C Vamos escolher esse daqui Não, tem um verde coisa Cara, eu nem sei O que eu tô falando aqui Bonitinho, bonitinho, bonitinho Salvar É um bom deck Eu não sei se Eu vou me testar, né? Agora A gente tá... Útil Vamos ver agora No training challenge Opa Tá Não mudou muita coisa Hein, fera Ah, calma Não é aqui É versus Versus Go Random battle Ah, battle testing Cara Sip Easy Vou... Quero testar o Fly... Fleiron Fleire leaf, cara Nathan Interessante Cara, eu tô de chinelos Com calça Isso não combina, mano Pular Ah, não Eu não começaria Eu não começaria Com coisa Mais, tudo bem, né? Oh, deu Deu uma sorte, né? Vamos ver Como colocar aqui Não, não Deixa eu fazer a última ação Já vamos colocar uma Double energy Já vou colocar uma Capa gigante Grande aqui Uma Vamos chamar de noob, tá, galera? Vamos colocar Usar uma cherry Ah Usou uma energy Energies Tá, é pra pegar uma energia Pegar uma energia De planta Caso venha com um pokémon Tipo de planta mesmo E Acabar a turno Vamos lá Vamos colocar aqui Uma energi... Opa Devo fazer a última ação Vou colocar uma energia De fire, né? Fogo Uma energia de fogo Vamos... Eu queria usar uma superbação Deixa eu ver Ah, tá É... Dá pra atacar Garra cintilante Vai dar só 100, né? Só 100, né? Bem fortinho, né? Executive Bem interessante Deixa eu ver Esse... Ok, bitch Ah... Não, cara Não vale a pena Deixa eu colocar Aqui Eu gostaria De usar uma... De novo Uma... Garra cintilante Ainda deu sorte, cara Boa 100, né? Nossa Deu muito dano Meu Deus Que maldade Queria vir um... Um pouquinho Ruim que esse deck Tem um pouco Pokémon Tipo... Bom Tipo... De que... É o deck mais... Ah, boa Lick Twink Tudo que eu precisava Vamos colocar aqui Vamos usar a... Garra cintilante, cara Garra cintilante É o que eu vou te contar Até que... Planta, né? Nathan, cara Tu vai perder feio De que planta e lutadora É bem o Herbalife mesmo, cara Opa, tirou 10, hein? Fera Colocar o Tricol Já vamos colocar aqui Uma energia Double Energy Aqui no... Coisinha Vamos colocar aqui Vamos evoluir, né? Qualquer coisa Não, não vou usar Poção nele Então, vamos lá É... Garra cintilante de novo, cara Boa Matamos Tá É... O Herbalife Não é um ótimo, cara Deu 10, cara Já deu muito dano Ah... Deixa eu... Já fiz a última evolução Deixa eu ver Drenagem de energia É... É muito bom, cara Muito bom, sim Mesmo Mesmo Vamos lá Tiramos 100 de vida E ganhamos, cara Muito simples, mano Muito simples, cara Já ganhamos Que isso Então é isso, galera Voltamos aqui Pro coisa inicial Então vamos lá Multiplayer Vamos fazer mais uma Só mais uma Mas agora a gente vai Player vs Player, cara Se você quiser me adicionar É só deixar aí nos comentários Eu vou, né? Oi, galera Bora continuar, né? Por enquanto o meu espaço do HD tá ficando cheinho, né? Vamos acabar o turno, então É... Provavelmente ele vai evoluir Esse Kling Kling Ele tá comendo um jeito de... É... 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 Que ele tá tentando montar, né? Aqui no Predix é... É Dex que quer... Tentar montar, né? Winkey jogar com... Um Player que demora um pouco, né? Então vou dar um corte Quando eu voltar Jogar é o... Pronto, ó Se mexer, ó Colocou uma energia aqui no Kling Kling, cara E temos uma poção Já vamos colocar uma energia na Celeb E finalmente Iremos atacar Ah, a Celeb poderia trocar Se tivesse por bom Problema Ele vai usar... Ah, não Ele não vai usar a retragem Tá preparando esse Kling Kling, cara É... 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 Ah, esquece Vamos lá, então Ah, Celeb, Celeb, Celeb Você é tão linda, cara Tá, vou dar um corte Já volto Finalmente Ela se ag... Ela agiu, né? Deixa eu ver a mão do oponente, né? Deixa eu ver as cartas Da filha de descarte Ah... Intuities, né? Não sei que carta é essa É o Lua, Thrandor E X Bem interessante Ban... Mas eu acho que minha Celeb Pode me matar vocês Ha, fácil Eita, porra Não, né? Sem essa puta... Ia Ai... Que ô santo saco divino Ô santo saco divino Mata Ai, filho da puta Morreu... Vai lá, Celeb Tá com medo Ah, pronto Venha uma carta boa Mata Ele é cheio de plantas Ah, ah... Biga... Biga... Ah... Biga to... Biga... Pica punch, cara Ha, ha, ha Ai, que escroto Deu 20 É... Ele tem 60 Eu acho que... Ele tem... Deixa eu ver... Ah, intei Não, intei Não, intei Colocaram uma energia aqui no intei Já deixaram ele pronto Então esse deck já iria atirar um daninho Bom Good... Good damage Eu não vou usar ainda, cara Vai que precisa mais tarde Já tirei um bom dano Eu preciso de uma energia tipo fogo, cara Se tiver... Se tivesse, cara Se ele é perfeito, né? Oh, oh, oh... É bom... É bonzinho, cara É bonzinho Ah... Não faço a minha ideia Tá, ok Vou dar um corte Já... Ah, não É deck elétrico e... Meio... Tipo... Steel? Acho que é, né? Flash É o deck Tem flash aqui, né? Então eu já volto Não, não precisa Deu 30 de dano Eu precisava de uma energia, né? Sério Cheira ou cheirei? Deixa eu ver Ah, ha, ha... Ah, ha, ha... Ah, ha... 3x, bitch Oh, yes Chupa Minhas Bolas Ai, 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 ai Orgasmos Hey, bitch Welcome to the jungle Jungle Se eu ver Daqui a pouco Já vamos ter uma Ai, que linda Linda, entei Linda, cara Não, Hashram, né? Porque foi o Hashram Que veio, né? Oh, que lindo, né? Hashram Te amo, cara Hashram é muito foda O Hashram é do Zeckron Só que não, cara Zeckron é pica Cara, quase 90 O Killing Klein Nem vai querer chegar perto de mim Porque, tá ligado O Entei É foda, né? Então vou dar um corte Oh, ela jogou Então, ela acho que Ela colocou uma energia Aqui no plato Ai, tira o tempo de energia Não Mas esse dia Cada vez está ficando Mais uma delícia Eita, porra Cheiro de maconha Vamos colocar aqui no Entei Já vamos pegar uma energia Bem rapidinho aqui Energia do tipo Fire, né? Ou, dá pra tirar uma Double Energy Porque se dá pra tirar uma Double Energy Sempre tira Double Energy Não, não dá, cara Então, ok Quer uma Double Energy? É uma energia especial Tirar aqui do Entei Pronto, ok? Você está lindo agora Agora Mostra o possédio Ah! Ah, que bosta! Ah, 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 o Lepo Lepo Ai, ai, esse ente é tão lindo, cara Full Art, cara Percebeu que a maioria dos meus IEX são Full Art, né? Isso é muito lindo Isso é um fogo de grama, cara Ai, o meu, né? Tirando o meu Flep Corte Olha pra ele Oh Ah, 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 ah You did, bitch Quem vai vir pra fuer Oh, ele vai querer se matar, cara Ah, tá Duas energias por CX, né? Oh, totoso, cara Que dia lindo, cara Porque é o melhor de árbitro Dos melhores de árbitro Ahn, não vale a pena pegar a super rude, cara Não, cara, eu não vou preparar isso aqui Devo fazer ultimação Vamos lá, ó, que aqui não entrei E entrei, bate, forte, paga TT Bate Bate com força, filho Bate que consegue, nigga Energia de fusão Flap, level Uê, 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 uê Eu sou muito rosa Ah, tá, vai pegar um Faros, quer ver? Ah, que limpa, hein Daí vai pegar um Faros, né? Sabia, cara Daí ele vai voltar, pica-pica Porque eu sei o Faros Falando que queria fazer um Dequim de Amparos Porque sacas que o Dequim de Amparos É bem útil, né? Ah, já vamos usar o Xerém, né? Xera, xeré Xera, xeré Xera, xera Vamos lá, dar um grande El Chama Chama Interessante A maioria das energias estavam no coisa, então Ah, Rockerame Helmet Ih, ferrou E não é legal Não é nada legal Cara, a gente tá evoluindo quase todos os pokémons, né? Eu vou ver aqui Que o Libani Isso aqui é útil Mais ou menos Mas nesse deck não é útil, mas seria útil em outros decks, né? Vamos bater forte, né? Cara, eu entei, cara Nossa, entei Você é muito foda, mano O nome do deck é... Cara, é... Flare Leap, cara Eu tenho aquele deck Mystical Fire Que também eu tô querendo testar, cara É bem útil, cara Bem da Rosora Me diz se vocês gostam do Pokémon TCG, cara Porque senão eu posso fazer mais Porque, meu Deus Shimara, cara Meu Deus Passou a vez Passou, passou Oê Oê Então pra finalizar, né? Vamos usar... Deixa eu ver É... Alfaiate de folhas Braço cortante É, vamos aqui que eu acho mais bonitinho É, ma... Oi Oi Que delícia Deixa eu ver em ter igual Eu sou pre... É, você precisa de três energias Pra igual, né? Então vamos bater com o Libani Pra... Só pra ficar tutoso, né? Só pra ficar totosinho Tirar isso aqui E essa aqui Colocar o Libani, né? Que Libani... Por que ele tomou? Ah, tá Faz sentido Ok Libani... Oh Ahn? Não falo nada Só o... Ah, tá Ah, é das evoluções dele Faz sentido Então o golpe dela Me rei Corre Use o braço cortante Noite 13 tokens, cara Ganhamos 13 tokens Vai ser o tipo de gente comprar o Busters, né? Go... Buster... Olha, Ranked ainda, cara Nossa, tá aqui então É... É... Bem interessante, né? Vamos voltar ao início, né? Pois bem, galera Então se você gostou Tem um botão aqui embaixo Aqui embaixo Like favorito Se você quer ver mais vídeos Se inscreve se você puder Dar códigos Busters Ou... Dex pra mim Se você não for usar Por favor me dê, né? Fala no Skype comigo Ou mande mensagem pessoal Então é isso, galera Um grande abraço Falou Beijo na sua boca E tchau Tchau